Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo aí da TV O Verde. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreva no canal aí pra receber todas as notícias do Verdão. Bom, falar hoje sobre o Scarpa, né? O Scarpa aí que deu uma declaração aí pra Globo.com, falando sobre a sua ida. Será que ele vai embora pra Europa? Vamos mostrar aqui pra vocês. Mas antes eu vou mostrar aqui o Neymar, né? Neymar, vai devagarinho, vai devagarinho que o Danilo tá em campo, né? É só uma jogadinha aqui pra ilustrar, olha lá. Neymar acha que vai passar fácil, mas não, ó. Danilo, Danilo muito bem, né? Desarma o Neymar igual uma criança. E vou colocar aqui o site aqui, né? Onde o Scarpa deu uma entrevista extensa lá pra Globo, falando sobre vários quesitos aí, né? Da vida dele, porque é um jogador diferente dos outros, né? Gosta de cubo mágico, gosta de ler livro. Então é um jogador diferente. E esse ponto aqui que chamou a atenção, onde ele fala, né? Sobre... Vou aumentar um pouco aqui. Deixa eu ver aqui se consigo aumentar. Vou aumentar um pouco aqui. Você já falou mais de uma vez que tem o sonho de jogar na Europa. Esse sonho é de jogar ou de morar lá? Aí ele responde aqui, né? Não tem como não colocar na balança a qualidade de vida num país europeu. Eu penso muito nisso também. É a questão profissional e também de, mano, ter essa experiência longe do país. Acho que estou na idade certa, sabe? Quero viver isso enquanto sou jovem. Não queria esperar até 40, 50 anos pra viver em outro país. Sei lá, queria conhecer outra cultura. Olha, com essas palavras, eu acho que... Eu acho que praticamente o Scarpa vai embora, né? Não tem nenhuma conversa adiantada com o jogador sobre renovação. E ele já frequentemente tem falado, reforçando esse desejo dele de jogar fora do Brasil, jogar na Europa. Então, boa sorte, Scarpa, né? Eu acho que ele vai embora mesmo. Não vai ficar. Deseja boa sorte pra ele. Fazer o quê, né? Não quer ficar, a gente não pode segurar o jogador aqui. Comenta aí embaixo o que você acha. Você acha que tem que segurar o Scarpa de qualquer jeito? Não tem? E o Danilo, vai se dar bem na seleção? Deixa aí seu comentário. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Deixa o like, se ativa. Se inscreve no canal e ativa o sino aí. Grande abraço, pessoal. Vamos terminar com o Neymar. Ficando a ver navios aqui, olha lá. Neymar, onde você vai, Neymar? Calma que o Danilo tá... O Danilo tá em casa. É nóis. Vamos lá.